Vamos ver quem é que tem sorte aqui, quem é que tem sorte, quem é que tem sorte, vem você garotão, vem pra cá, vem pra cá. Jean, você mora onde? No Campo Grande, no Mato Grosso do Sul? Vamos lá Jean, pega no pauzinho, roda o pião, roda o pião, roda o pião e sai da frente, roda. Pião rodando, sai da frente, sai da frente, quatro empatas, cinco ganhos. Nós temos o dois e nós temos o quatro, agora eu vou rodar o pião, eu vou rodar o pião.